Manda pra cá A Bíblia diz que Jacó, olha pra cá Jacó agora tá indo embora, tá indo embora, tá indo pra onde? Diga, tá indo embora Ele tá indo a caminho de Babarã Daqui a pouco ele fala do meio do deserto Ele cansou Sabe por quê? O pai dele disse assim, vai pra casa do Deus, que o Labão Chega lá a casa Com as filhas dele E mande tua mãe, os irmãos do teu irmão Casa E mande tua mãe Casa Fique com as mulheres de lá, não daqui E fique lá até que a ira do seu irmão seja atacada A Bíblia diz que ele tá caminhando em direção ao Babarã Só que ele cansa, diga cansa Obedecer cansa E ele cansou A Bíblia diz que naquele momento ele pegou uma pedra e colocou no travesseiro Preste atenção Enquanto a promessa não se cumpre, não é travesseiro de pluma É travesseiro de pedra Tem gente aqui que tem promessa, mas tem um travesseiro de pedra Porque a promessa ainda não se cumpriu Mas quando a promessa se cumprir Deus vai botar teu travesseiro Agora olha pra mim Isso aqui é extraordinário O homem deitou no relento Num travesseiro de pedra e dormiu Você não pegou? Tem gente que tem dinheiro, mas não tem paz Já quando não tinha dinheiro, mas tinha paz E quando você tem paz, você dorme em qualquer lugar Eita glória Aonde chega ela descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa 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 Sou eu que sou o meu melhor Pura tua vitória Só precisa descansar Aleluia Aleluia Tem gente que está no deserto Mas está descansando Eita glória Eu vou falar sua vida agora Se tu pegar Quando Jacó dormiu Pelo com a cabeça na pedra Sabe quem apareceu No sonho dele Deus Eita glória Dá uma olhada porque eu vou falar assim Deus ama Entrar no sonho de quem tem paz Eita glória Deus entrou no sonho Daquela época ele viu uma escada Que descia do céu Até a terra Ó glória E era anjos subindo E anjos desceram naquela escada Eu falei Deus Porque não era anjos descendo E anjos subindo Mas era anjos subindo Pra terra Pro céu E anjos descendo Do céu Pra terra É que eu sou ser Vá meu judeiro Enquanto você ora O anjo que está na terra Sobe pra levar O coração E o anjo que desce Desce Minha casa É a resposta Deixa a boca Para a glória Para que o Jacó dormiu Para casa E o anjo que desce O anjo que desce